Super rápido de fazer e muito econômico, esse bolinho fica maravilhoso, gente! E eu vou ensinar vocês a fazer. Além de tudo, fica muito fofinho, perfeito pra você que gosta daquele bolinho no café da tarde. Maravilhoso! Gente, vamos lá então? Vamos começar a receita. Primeiro eu vou mostrar pra vocês os ingredientes. Eu separei aqui quatro ovos inteiros, tá? Dois copos americanos bem cheios de farinha de trigo. Um copo americano bem cheio de açúcar. Um copo americano até aquela marquinha que tem aqui de óleo. E um copo americano de achocolatado, também até a marquinha, tá? Uma colher bem cheia de sopa. Fermento químico, tá? Pra dar início então, nós vamos usar uma tigela. Vamos colocar os quatro ovos aqui. E com o fuê nós vamos bater esses ovos. Agora nós vamos começar a acrescentar os outros ingredientes. O açúcar. Pode bater mais um pouquinho, mistura, né? O óleo. Olha que consistência que dá. Agora a farinha de trigo. Tá? As duas. Eu medi assim no copo americano pra ficar mais fácil pra vocês, tá? Essa parte é bem importante misturar bem. Mas olha como já tá bem lisinha a massa. Nem bati muito, né? Bem rápido esse bolo. Olha como já tá bem lisinha. Olha como já tá bem lisinha. Olha como já tá bem lisinha. Agora a gente vai colocar o fermento químico, tá? Mistura. Pra essa próxima etapa, nós vamos usar metade da massa. A gente vai separar. E a gente vai colocar aqui o achocolatado, tá? Na outra metade. Então, é só misturar aqui um pouco. Como a gente colocou o achocolatado, a massa vai ficar mais espessa agora, essa daqui. Então, pra soltar um pouquinho dessa massa, nós vamos colocar umas quatro colheres de água. Pode ser água mesmo, não precisa ser leite. Quatro colheres de água. Geralmente, esse bolo eu faço sem as medidas, né? Mas eu quero mostrar bem certinho pra vocês. Então, eu vou colocar aqui quatro colheres de sopa com água. Pode ser temperatura ambiente mesmo. E a gente vai voltar a misturar essa parte. É aquele bolo mesclado. Esse aqui fica bem gostoso pra tomar aquele cafezinho da tarde, gente. Vai ficar uma delícia. Quem é a mais experta em fazer esse bolo mesmo é a minha mãe. Minha mãe faz muito melhor do que eu, mas... Qualquer dia eu vou na casa dela e eu vou gravar. E aí ela vai me orientando. Porque... Ela faz e fica melhor ainda. Pronto. Agora a gente tem as duas massas. E a forma que eu vou utilizar é essa forma retangular. 20 por 30, tá? 20 por 30. Com a forma untada, nós vamos colocar primeiro a massa que está branca. Eu tô com a colher suja assim, mas não faz mal. Depois vai misturar aqui também. Então já vamos colocar aqui a massa que está branca. E aí espalha na forma. E já pode vir com a outra massa. Eu disse pra fazer essa ordem, mas se você quiser pode fazer a outra ordem também. Colocar primeiro a massa com o chocolate, né? Fica a critério de vocês. Agora, a gente pode fazer assim. Dá uma misturada assim. Tá? Eu gosto de misturar assim, ó. Aqui. Aquele mármore, né? Com o forno pré-aquecido, leva pra assar por uns 30 minutinhos. Prontinho. Olha só, gente. Que maravilha. Ficou muito fofinho, hein? Dá pra perceber já que tá bem fofinho. A massa, pelo visto, foi sucesso. E aí, gente. Hum. Tirar mais um. Que beleza. Olha que maravilha esse bolo, gente. Marmorizado. A massa cresceu. Ficou muito, mas muito fofinho. Ficou uma maravilha, gente. Eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Eu vou provar, né? Olha só. Hum. Que maravilha, gente. Olha só a massa marmorizada. Perfeito. Perfeito. E se você ainda quiser, dá pra fazer uma cobertura. Jogar por cima. E vai ser sucesso. Com certeza vai ser. E chegou a melhor hora. Que é a hora de provar. Gente, olha que delícia. Um bolinho pro café da tarde. Tá um cheirinho maravilhoso aqui na cozinha. Gente, ficou bem fofinho. E está uma aparência muito boa. Hum. Bolinho simples de fazer. Muito fácil. Uma delícia. Maravilhoso. Se inscreve aí no canal. Não esquece. Deixa um like. Comenta se você fizer. Porque ficou muito bom, gente. Aquele bolinho pra você tomar o café da tarde. Se quiser, coloca uma cobertura. Faz. Incrementa um pouco mais. Eu queria fazer algo mais simples. E está aí. Esse bolinho delicioso. Marmorizado. Olha aí. Tchau, tchau.